Você gostaria de integrar esse novo mundo da informação digital com bancos de dados grandes e complexos? Então venha se capacitar. Criamos um MBA em Ciência de Dados especificamente para você que valoriza o seu tempo. Em um ano você estará pronto para atuar nesta área com competência e eficiência, transformando informação em conhecimento útil para a tomada de decisão dentro da sua empresa. Temos uma equipe completa de cientistas da computação, estatísticos e matemáticos aplicados e a chancela da USP para oferecer a você uma educação de qualidade. Invista em você. Mude a sua vida profissional em um ano. Estamos esperando por você.